Música O Estrelando está começando. Hoje no bloco Aços Estrelas a minha entrevistada é Imar Lopes. Ela vai falar sobre as previsões para 2018 através da cartomancia. Logo depois céu aberto e dicas do Estrelando. Não saiam daí. Olá pessoal, estamos começando um novo ano e uma nova energia influencia a nossa vida. 2018 é um ano de energia 2 e esse número é obtido somando seus dígitos 2018 e reduzindo a um só. A energia 2 traz o feminino e aumenta a sensibilidade que vai promover a tolerância e a boa vontade entre as pessoas. Essa é uma energia universal que facilita os relacionamentos e a atitude de cooperação. Diferente de 2017, quando vivemos sob a influência do número 1, em que atitudes mais individualistas e egocêntricas estavam reforçadas. A cor de 2018 é laranja, uma cor quente que ajuda a promover o entendimento entre todos. Vamos nos aproximar das pessoas em 2018 e praticar a tolerância e a boa vontade. A cor do meu lado, uma entrevistada, é Imar Lopes. Ela é do signo de peixes e tem a lua no signo de escorpião. Eu só não sei o ascendente da Imar porque ela não conhece realmente o seu horário de nascimento, então não dá para ter ascendente. Mas a Imar já esteve no programa algumas vezes, ela é muito conhecida aqui na Baixada Santista, porque ela joga cartas, né? E ela é uma ótima cartomante. Isso. Obrigada. Imar, mais uma vez, te agradeço estar aqui no programa. Nossa, eu que agradeço, Jorge. É uma honra estar com você. E eu te acompanho há muitos anos. Imar, antes da gente falar sobre as previsões, o jogo para 2018, as tendências no geral para 2018, Fala uma coisa, que tipo de baralho você usa? Quais os baralhos você usa? Eu uso o baralho comum, que é um dos mais antigos, o baralho comum mesmo, e o baralho cigano, né? São as cartas no qual eu me identifico, principalmente o baralho comum, onde tem o snipe. Então, o snipe, eu sempre falo que o snipe tem como você ver muita coisa através do snipe, né? Para mim, que jogo, eu acho assim, que não é as figurinhas que a gente vê, né? Às vezes o pessoal, ah, é um navio, vou viajar. Não, não tem nada a ver. Não é assim, por exemplo. Não, não, para mim, não. Não sei, eu sinto que eu uso muito a minha intuição, né? E eu tenho um preparo, antes de jogar a carta para as pessoas, eu me preparo. Eu me preparo muito através da oração, através da vela. Eu sou muito chegada à vela, né? Eu também gosto. Eu gosto muito de vela. Então, assim, hoje eu vou atender três, quatro pessoas, eu vou acender a vela lilás, eu vou botar a pedra ametista, eu gosto muito de pedra também. E, assim, eu começo a olhar nas minhas cartas, mesmo antes do cliente chegar. Eu começo a conversar com elas, porque, às vezes, eu vou muito em evento, festa, e nessas festas, nesses eventos, é muito rápido. É um jogo de dez minutos, cinco minutos. E eu tenho ido muito para eventos grandes fora da Baixada Santista. E o que acontece? Nesses eventos, a gente se prepara, mas é algo muito rápido, né? Enquanto que a pessoa, eu vou ou na casa da pessoa, ou a pessoa vem na minha, o que acontece? Eu vou ali falar, eu não gosto que a pessoa fale de imediato. Ah, eu queria saber disso, disso. Não, eu tenho que jogar primeiro. Isso é uma decisão minha, cada um joga como quer. Mas, na minha opinião, é eu que tenho que ver o que está acontecendo com aquele consulente. Quando você fala que você tem essa intuição, é que diz para você, não é o navio que está adicando que a pessoa vai fazer uma viagem, né? Como que é que vem isso para você? É um flash? É algo que você escuta repentinamente? Ou como que é que se manifesta isso? Jorge, é algo bem interessante. Tem hora que eu escuto, sim. E, muitas vezes, eu jogo carta já há 37 anos. Eu acho que mais, Imara. Mais, né? Ela joga mais tempo. É desde 78, então faz um tempinho por aí. O que acontece? Às vezes tem aquela coisa que me fala, e eu fico muito preocupada, porque eu tenho que estar bem preparada para ver o que eu vou falar para aquele consulente. Entendi. Porque, na realidade, nós somos grandes psicólogos, porque você tem que deixar aquela pessoa sair em paz, né? Ela está em busca de ajuda, ela está em busca de apoio, e muitas vezes, Jorge, eles não querem escutar. Tem que ser o que eles querem, aí é mais complicado. Então, Thais, pergunto, qual é o objetivo do teu jogo? Qual é o objetivo do jogo em geral? O jogo em geral é para saber o que a pessoa está passando, como pode ser direcionado essa situação da pessoa, em termos de como vai melhorar a situação dela, como ela pode arrumar o que está desarrumado, tanto a nível espiritual, como físico e o material. Então, é uma forma de ajudar, né? Até onde você pode fazer uma previsão, Imar? Então. Até onde você pode ir? Até onde eu posso ir? Você tem limite, não tem? Sim. Todos nós temos limite. Parece que não, mas temos. A gente tem que ter muita cautela. O jogo em si, ele requer muita cautela, porque você não pode ser taxativo com as coisas, né? Olha, você fez, fulano fez, fulano... Não, você tem que ter muita cautela, disciplina no que você vai falar para aquela pessoa. Porque aquela pessoa está em busca de ajuda. E essa ajuda, vindo de você, é fundamental para aquela pessoa. Sim, sim. Então, o que acontece? Tem limite, sim. Muitas vezes, eu consigo sentir algo, digamos, para o ano que vai entrar. Mas é mais sentido. Então, vamos falar sobre isso. Vamos. Como se apresenta, através das cartas, o ano de 2018 no geral? Então, você quer cortar? Por favor. Por favor, corte. É uma vez, duas? É três vezes. Três vezes. Isso. Ok. Então, você me perguntou... Como se apresenta o ano de 2018 para o mundo em geral? Então, 2018 será um ano forte. Todo mundo está achando, ah, vai ser melhor. Não. Será um ano forte. Que aqui diz, todo esse desgaste que nós estamos passando no decorrer de 2017, eu levo como cármico. Eu levo como cármico. Só que, aqui diz que 2018 será um ano de novos acordos, novas realizações. Mas, para isso acontecer, as cartas dizem aqui, olha, bem claramente, que será um ano também de muita cobrança. Entendi. Então, será um ano de cobrança, será um ano positivo, mas eu tenho que fazer por onde? Então, eu falo, 2018 será um ano próspero? Será. Mas, você tem que fazer por onde? Você tem que fazer a sua parcela, a sua parte. Aqui tem como mostrar isso. Entendi. Nesse baralho aqui. Para o Brasil, especificamente. Vamos lá. Aí, é outra carta, aí você joga novamente, corta novamente o baralho, cada vez que se faz uma pergunta, se faz, corte novamente. Agora é uma vez. Uma vez só. Quero saber sobre 2018 para o Brasil, é isso? Ok. Espero que eu tenha boa mão para isso. É, né? Olha, quanto ao nosso país, não será um ano tão... Porque estamos muito sem credibilidade. É. E quando a gente passa a não ter credibilidade, você começa... Não tem crédito. A questiona A. Então, assim, nós estamos numa fase realmente de limpeza. 2018 promete muitas mudanças. Essas mudanças se faz necessário, tá? Quando eu digo mudança, é uma mudança muito grande, é uma varredura, né? É, é, é... Olha, você está certo, você está errado e não é por aí e vamos lutar. Vamos ser autênticos. Nós temos um ano de... De eleição, né? Então, então, mais um motivo para o brasileiro acreditar na nossa nação, né? Que está realmente uma energia muito baixa, muita vergonha, mas é um ano de varredura. Então, as máscaras de muitas pessoas caíram no decorrer de 2017. E ainda vai cair um pouco em 2018. Para que as coisas entrem no eixo como tem que ser. Mas nós também temos que fazer nossa parcela. Temos que aprender a cobrar, a buscar. Então, 2018 diz, você tem que cobrar, você tem que buscar, você tem que acreditar. Ok. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Sim, pode fazer. Eu vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Sobre a Baixada Santista. Opa, vamos lá. Voltamos já. O seu condomínio, quando tem funcionários ou mesmo prestadores de serviço, normalmente é importante que você passe ao longo do ano fazendo uma arrecadação específica para essa finalidade. seja para gratificação anual, que é o 13º, mas também para poder ajudar nas férias que são direito do trabalhador, principalmente, e que você pode diluir essa despesa ao longo do tempo. Com isso, você não gera um impacto muito maior, porque esse pagamento é feito em novembro e dezembro, principalmente o 13º, que é dividido em duas parcelas. Mas se você fizer um planejamento e souber que pode fazer isso ao longo do tempo, você tem uma arrecadação mais apropriada, inclusive com rendimentos. Mais dicas, sicom.org.br. Até a próxima. Comunicado Comunicado A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. A Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos Até 2020, a velha ordem continuará a se deteriorar e cada vez mais a humanidade demandará com mudanças necessárias. 2018 será marcado pela entrada de Saturno em Capricórnio, acentuada pela conjunção com o Sol, no solstício de verão de 21 de dezembro. Até 2020, percorrendo seu próprio signo, os significados de Saturno estarão fortalecidos. Disciplina, persistência, responsabilidade, sentido de dever, integridade e respeito às regras. Valerá a pena considerar os significados de Saturno, porque além de estruturar a vida, ele dá recompensa na medida dos esforços feitos. Olá! Nesta semana nós temos uma novidade muito importante. Agora, no dia 20, Saturno ingressa no signo de Capricórnio e vai ficar até março de 2020. São alguns anos que teremos com a presença de Saturno no signo que ele rege. É muito importante isso, porque são períodos para a gente focar nas nossas coisas, bruscar, estruturar-se e priorizar o que é importante. Foco, determinação, ser mais econômico, usar e preservar recursos. Isso a nível mundial e nível pessoal também. Então, todo mundo precisa saber bem o que quer e aí sim se aperfeiçoar em relação a isso. Governos precisam ser bons administradores. É a hora de tudo aquilo que vem mudando no planeta e na vida das pessoas ser organizado e bem estruturado. Até a próxima semana! Apoio Euro Materiais para Construção e Reforma Praça dos Andradas 110, em Santos Olá, queridos amigos do programa Estrelando. Gostaríamos de fazer uma pergunta a vocês. Não esqueceram de nada para o dia de Natal, porque ele já está aí. Ah, mas eu acho que esqueceram. É o aniversário de Jesus. E ele não espera de nós nenhum presente daqueles que estamos acostumados a comprar. Ele só pede de nós alegria de viver, ânimo de construir uma manhã melhor, esperança nos dias que virão. E acima de tudo, o pedido mais simples e talvez o mais difícil é que nos amemos uns aos outros. Então sim, poderemos dizer Feliz Natal! Um Natal de muita paz, de muita alegria e de muito amor. Um carinhoso abraço a todos! Não é milagre de Natal, é real! Seus desejos de Natal, a partir de R$ 44,90. Beverly Hills, a maior e mais confiável perfumaria da Baixada, em Santos, São Vicente e Praia Grande. Confira agora a agenda do Estrelando pra você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 15 de janeiro, às 14h30, o curso básico de Astrologia. No dia 16 de janeiro, curso de Tarô e Baralho Cigano. Já no dia 18 de janeiro, às 19h, o curso básico de Astrologia também. Em janeiro, a excursão para o Fenômeno do Algodão. Informações 13-3284-9714. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de Síndico Profissional, módulos 1 e 2. A programação você encontra no site sicom.org.br ou através do telefone 13-3326-3083. Você também pode conferir o lançamento da Casa Ciclos Editora, Agenda Astrológica, Calendário Astrológico e Calendário de Bolso 2018. Você encontra todas as posições astrológicas para o novo ano, além das fases da Lua, eclipses, retrogradações e muito mais. Para adquirir, Escola Santista de Astrologia ou Escola Gaia ou através do site casaciclos.com.br. Voltamos ao segundo bloco. Uma entrevistada é Aymar Lopes. Estamos fazendo previsões para 2018 através da cartomancia. E, Mário, eu gostaria de saber de você sobre as previsões de 2018 sobre Baixada Santista, principalmente Santos. Santos. Isso. Tire cinco cartas. Cinco? E tem que ser eu responsável por isso? Sim, né? Ô, meu Deus do céu. Três, quatro, vai ser esta aqui. Espero que estejam cartas boas para Santos. Bom, para Santos, especificamente... Lembrando que é só uma tendência, não é? A tendência é... 2018 para Santos haverá muita transformação. Coisas que precisam ser resolvidas, solucionadas, serão até o meio do ano. Precisa. Tanto na área da educação, da saúde, vai haver ainda muita cobrança na saúde e na educação. Mas, as cartas dizem aqui que haverá muita solução para a cidade de Santos. Ok. Ok? Agora eu quero saber sobre São Vicente. Três cartas. Três cartas, São Vicente. Ai, eu quero esta aqui. Boa. Ou não... Boa. São Vicente, ela vai se renovar, né? Ela está com esperança de novos caminhos. E, realmente, esses novos caminhos na cidade de São Vicente está para acontecer. Porque vai haver uma renovação que se faz necessário na cidade de São Vicente. Tipo, corta algo para vir algo novo. E esse algo novo virá na cidade de São Vicente. Ok. Certo? Eu quero saber agora sobre Guarujá. Tire cinco. Cinco, Guarujá. Guarujá precisa de cinco como Santos. Precisa de cinco como Santos. Ok. Olha, mudanças boas. Principalmente na área política. Opa. Precisa haver uma mudança muito grande na cidade do Guarujá. Guarujá, ela está se sentindo desamparada, sozinha. Por quê? Ela está se sentindo abandonada. Então, Guarujá vai ter uma mudança, mas vai ter que ter muita responsabilidade. Ok. De falar, eu vou fazer, mas não é eu vou fazer. Vai ter que fazer. Ok. Então, agora eu quero Praia Grande. Como é que eu faço? Quantas? Tire três cartas. Praia Grande precisa só três. Só três. Tá bom. Você dá aula, Irmã? Eu não... Dá uma parada? É, eu gosto muito, porque eu acho que é muita intuição. É verdade. Mas as pessoas me pedem. Então, muitas vezes eu dou. Mas eu ainda sou mais a favor da intuição. Entendi. Da sensibilidade. Entendi. É, bom. Praia Grande. Nossa, Praia Grande vai acontecer uma conquista muito grande. Né? Vai acontecer uns caminhos que, ao longo, não estavam sendo concretizados. E no decorrer de 2018, o que foi planejado para a cidade de Praia Grande será, assim, caminhos abertos. Será, assim, terá mais um poder aquisitivo melhor. Terá mais muita procura de pessoas para a cidade de Praia Grande. O comércio vai dar uma virada muito boa, né? Vamos ter, assim, depois de março, muita coisa boa acontecendo na cidade de Praia Grande. Tá? Haverá alguns problemas, normal, né? Do dia a dia. Mas, principalmente, na área da saúde, vai haver uma mudança muito importante na cidade de Praia Grande. E boa, é isso? Isso. Então tá. Tá bom? Agora vamos para Cubatão. Cubatão. Quantas eu tiro? Cinco. Você faz atendimento ainda, né? Sim. Cubatão. Três. Quatro. Cinco. Olha, Cubatão. Não conseguir colocar a casa em orde, ela vai ter muito problema, né? Porque Cubatão tinha e tem tudo para dar certo. Mas existem interesses políticos muito fortes na cidade de Cubatão, tipo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e a população está deixada de lado. Então, esta mesma população pode se rebelar, revoltar, porque tem muita coisa, muito trabalhador jogado e Cubatão vai ter muito problema. Se eles não conseguirem pôr a situação em equilíbrio, nós teremos, iremos ver muito problema na cidade de Cubatão, tá? Muito obrigado, Irmã. Eu gostaria de saber uma questão. Vocês que fazem parte do povo cigano, não é? Vocês são do povo cigano. Vocês são conhecidos como aqueles que ensinam a fazer simpatias, não é? E tem simpatia para tudo. Simpatia para vender casa, simpatia para engravidar, simpatia para namorar. Aliás, depois eu também quero saber sobre o amor em 2018, tá? Eu queria saber o seguinte, o que você indica para a virada do ano de 2018 e também o que você indica ao longo do ano para se dar manutenção? Sim. Para a virada é importante quem está à procura de um grande amor, quem está querendo um casamento a longo prazo. A longo prazo. A vida a dois. Então, eu aconselho muito o banho de calêndula. Banho de calêndula. Banho de calêndula, do pescoço para baixo, é super importante. Quem quer engravidar, é muito bom comprar três pira, uva verde e entregar aos pés de Santa Sara Kali, que é a padroeira dos ciganos. E é a santa que realmente eu escuto as mulheres ficarem grávidas através do pedido que se faz para Santa Sara. Tá. Mas assim, quem quer passar um ano nessa virada do ano, sem ser essas duas específicas situações, da calêndula, do amor, mas quer ter um ano próspero. O que deve fazer na passagem do dia 31 para o dia 1? Bom, do dia 31 para o dia 1. É importante ela ir na praia, se ela tem o hábito, porque tudo é da fé. Mas para as pessoas que assistem esse programa, também são de São Paulo, são do mundo inteiro. Então, se as pessoas... Se for na praia, vamos lá, comece uma praia. Se for na praia, ela vai ter que pedir licença, tomar um banho do mar, é importante. Mas à noite mesmo, tomar banho do mar? Não, pode ser de dia. Pode ser de dia, antes da virada, um pouquinho antes da virada, tomar um banho, sabe? Comer arroz doce é bom para trazer dinheiro, lentilha, para o ano inteiro ela conseguir, ela ter um equilíbrio financeiro. É importante. E melão. 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 Partiu melão em quatro. A semente, você põe num pratinho com açúcar cristal e acende uma vela amarela. Isso pode ser para o ano inteiro, com relação a dinheiro. E amor também, né? Mas é mais do lado do dinheiro. Então, melão. Melão. E você parte o melão em quatro. Em quatro. Tira a semente dele, coloca no pratinho. A semente, põe no prato, põe açúcar cristal e no meio acende uma vela amarela. Tá. E aquele melão, ele fica na mesa do dia 31 do dia 1? Fica na mesa, pode oferecer aos seus convidados, seus amigos, não tem problema. Pode oferecer. Mas é bom para... Pode oferecer para a pessoa que ama também. Também, né? Você come um pedaço de melão. Eu aconselho muito ao amor da gente, a gente oferecer uma maçã, a gente oferecer uma romã. É bom, mal não faz. Entendi, entendi. Então, assim, essa simpatia... E para algo ao longo do ano? Para se dar uma manutenção? Então, ao longo do ano... Para poder limpar, prosperar, sempre. Ao longo do ano é importante. Tudo vai muito, Jorge, da fé de cada um, né? Então, eu aconselho muito, quem quer vender uma casa, pedir muito para São José, né? Por que São José? As pessoas me perguntam. Aí, mas por que São José? Porque São José é o patrono da família. Entendi. Então, você tem uma casa que está enrolada, que não consegue vender. Você compra uma chave de cera, você vai... Não acende. Você vai aos pés de São José, com aquele endereçozinho da casa, entrega aos pés de São José, e fala para ele, olha, assim que eu vender esta casa, eu volto e levo os crisântimos branco para São José, manda rezar uma missa em ação de graça para São José, porque São José é o patrono da família. Então, o bem é de quem? É da família, né? Aquele apartamento, aquela casa, ou foi herança, mas é da família. É uma chave de cera que se compra em casa. Exato, uma chave de cera branca, né? E põe o nome... Não, põe o endereço do imóvel que você quer vender. Aonde? É, a chave, ela vem com o formatozinho. Você pega aquele endereço, não precisa pôr o nome da pessoa, nem nada. O endereço do imóvel que você quer vender, põe ali, entrega aos pés de São José. Olha, é maravilhoso. E mais você está atendendo aí das pessoas, né? Sim. Vai sair na tela aí o teu telefone, teu contato. Quero te agradecer muitíssimo, meu amor. Eu te agradeço, muito obrigado. Mais uma vez, um feliz ano para você. Para nós, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você. Como se fala no povo cigano, agradeço, obrigado. Opa, tchau. Opa, tchau. Então, opa, tchau para vocês. Bartali Romali, muito boa sorte. Ok, muito obrigado. Tá bom, querido? Obrigado. 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 E uma ótima semana a todos vocês. Amém. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves, 472. Telefone 33263083.